Mas tem que me prender, tem que seduzir Só pra me deixar louca por você Só pra ter alguém que vive sempre ao seu amor Segundo que amou Nossa amiga, além de conto Só que sério, Tom Vick, caralho, ele é bravo Sou que seduzir, só pra me deixar louca por você O 2L se chama Nossa amiga, nem desculpe Sabe o Belly, tô ouvindo que Caralho, ele é bravo Mas tem que me prender Tem que seduzir Só pra me deixar Louca por você Só pra ter alguém Que vive sempre ao seu supor Um segundo de amor Mas tem que me prender Tem que seduzir Fástica 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 Ela não só Força Fíjim Festa F unbelgence Fé Nossa amiga, nem te conto Sabe o pé, Litorvique? Caralho, ele é brabo